Salve, salve galera, nós já solucuramos hoje aqui na Lightboot 2022 apresentar o veículo aqui, ó, 100% elétrico aí, na Micro Polo BID, olha aí, aqui na Lightboot, por fora aqui, olha aí, ó, Ah, é, ah, é porcelanato, parece porcelanato, pode ser aquele, é, vinílico, parece, Olha aí, 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 a primeira canal do Busa Lúdia brasileira fazendo o regido dessa máquina aí, pra vocês aqui na Lightboot, Olha aí, 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 olha 100% elétrico 100% preferencial Vichel Veja Veja BID 108 em pé e 60 Sentado Passageiro Olha aí Olha aqui Fecha Isso aí Olha aí No vazio fabricado Primeiro articulado Fabricado no vazio Mas bacana não é pessoal Olha aí Aqui nessa parte da bateria Ah não, ele carrega Aí Então é isso aí pessoal Esse foi o vídeo aqui do Onde 100% elétrico Primeiro fabricado no Brasil Na Latbuss 2022 Gostou do vídeo? Deixe o like Gostou do canal? Se inscreva Um forte abraço a todos Fica com Deus Vai ó Active XPS Era esse daqui que eu queria filmar E aí E aí E aí E aí Você E aí E aí, pessoal, você não vai deixar o like, você não vai deixar o que você faz.